Oi gente, tudo bem? Aqui é a Liana Nesmi. Pra quem não me conhece, eu sou musicista e maquiadora profissional. E hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos da série Não Falta Flauta. Não sabe qual é a necessidade de afinar sua flauta? Quer afinar sua flauta, mas não sabe como? Se sim, esse vídeo é pra você. Então vamos lá! Se você ainda não me segue no meu Instagram, Atualmente eu estou com dois Instagrams Que é o meu pessoal, a Eliana Nesmi E um voltado só pra maquiagens Que é o Nesmi Beauty. Corre lá e me segue. Se você também quer conversar comigo aqui pelo Youtube Talvez seja uma plataforma mais difícil Então entre em contato comigo lá no direct, tá? Ou então pelo meu e-mail profissional Que é esse aqui que vai aparecer na tela, tá bom? Antes de darmos continuidade ao vídeo Eu tenho uma novidade pra vocês que acompanham o meu canal Tem muita coisa que eu ensino aqui que não tem partitura, não é? Então, essas partituras que vão ser complementares às aulas Eu estarei vendendo no meu site de partitura chamado Nesmi Music Lá também você terá acesso às minhas músicas autorais, tá? E muitos outros materiais Vou colocar o link do site aqui pra vocês E depois posso fazer um vídeo falando sobre isso com mais detalhes Agora vamos pro vídeo Primeiro tema que a gente vai abordar hoje é Por que eu deveria afinar o meu instrumento? Existe uma razão bem clara pra isso O que a gente chama de nota musical Não são nada além de frequências sonoras Um número certinho ali de hertz Que vai definir uma altura específica Nossa, Eliana, você falou tão difícil agora Dá um exemplo? Sim, claro A nota lá, por exemplo, lá quatro A frequência dela, o número da frequência dela É 442 hertz, tá? Então, aquele é o lá Eu posso também tocar 440 Depende do sistema de afinação que eu tô usando Mas pro vídeo de hoje a gente vai usar o 442 Então não adianta Eu fiz a posição da nota lá na foto transversal Mas quando eu vou afinar Eu vejo que tá numa frequência diferente Se isso acontece, o meu instrumento tá desafinado Então, pra que serve a afinação? A afinação é uma tentativa de a gente igualar As frequências que o seu instrumento tá produzindo Com as frequências padrões das notas Cada nota vai ter uma frequência específica, tá? Você não tem que decorar quais são as frequências A gente vai ter um instrumento que vai te ajudar A saber se as notas estão afinadas ou não Que é o afinador Uma outra vantagem, gente, de afinar o seu instrumento É que quando você estiver tocando em grupo, por exemplo A afinação dos instrumentos ajuda a ter maior sintonia entre eles Se eu tô com uma afinação X O outro tá na afinação Y Ou tá todo mundo desafinado Quando tocar junto Vai ficar uma coisa bem desagradável Então, quando você afina o seu instrumento Ele tende a ter um som mais agradável, tá? Beleza, Liana Já sei que é importante afinar o meu instrumento Mas como que eu vou afinar o meu instrumento? Esse é o próximo passo Primeira coisa, você vai ter que comprar um afinador Ou baixar um aplicativo no celular, tá? É bem fácil de encontrar Se você colocar lá no Play Store Ou no App Store Qualquer loja de aplicativos do seu celular Você vai encontrar facilmente o afinador, tá? Ou então você pode comprar o equipamento Só que é mais caro Eu aconselho você baixar no celular que é mais barato Normalmente é até de graça O segundo passo vai ser você saber Qual é a nota padrão de afinação do seu instrumento O que é essa nota padrão? É uma nota que já foi padronizada Tá? Pra todo mundo que vai afinar aquele tipo de instrumento Utilizar aquela nota Terceiro passo Aprender a usar um afinador Não é nada difícil, tá gente? O afinador, ele é um sistema Que você vai saber se tá afinado Normalmente, visualmente Tá? Pelo seu visual Então vai ter uma barra Que ela vai indicar três posições Ou ela vai tá pra esquerda Ou ela vai tá no meio Ou ela vai tá na direita Beleza? Cada uma dessas Dessas indicações Representam Alguma coisa na afinação Se a barra tá pra direita Isso quer dizer que o som tá alto Não alto de volume, tá? Mas alto de altura Um dos parâmetros do som Tá mais agudo do que deveria Nesse caso, o que eu devo fazer? Eu tenho que aumentar o comprimento do instrumento Pra poder deixar o som mais grave Quanto maior o instrumento, mais grave Quanto menor, mais agudo, tá? Então, beleza A minha flauta tá alta O que eu vou fazer com ela? Eu vou abrir um pouco o bocal E vou tentar de novo Tá bom? Assim a flauta fica um pouco maior E ela fica um pouco mais grave Se a barra Ela tá pra esquerda Isso quer dizer, gente Que o som tá baixo Que é baixo de volume Que você tá falando, Eliana? Não, não tô falando baixo de volume De tocar baixinho Tô falando de baixo De afinação De altura, tá? Assim como O que eu falei Sobre o som alto Se o som tá baixo Isso quer dizer Que a nota tá mais grave Do que deveria Seu instrumento Tá mais grave Do que deveria Então, o que eu tenho que fazer Pra chegar na afinação? Eu tenho que fechar Um pouco mais O meu bocal No caso da flauta transversal Deixar o instrumento menor Pra poder Deixar ele mais agudo E alcançar a nota Se a barra do afinador Parou bem no centro aqui Isso quer dizer Que sua nota tá afinada Aí você já chegou lá Deixa como está Já que a gente já entendeu Como é que funciona O afinador Agora vamos à prática Como que eu vou afinar, tá? Então, com o afinador em mãos Eu vou deixar ele perto da minha boca De algum jeito Pedindo pra alguém Segurar pra mim Ou apoiando no lugar Que o afinador Fique perto da minha boca E eu vou tocar aquela nota padrão Gente, por hoje foi isso Tem bastante conteúdo Tentei falar o mais rápido possível Se ficou alguma dúvida Por favor, coloque aqui nos comentários Também se você tem ideia De novos vídeos Eu tô tentando trazer Os vídeos que vocês querem, tá? Pra poder agradar vocês Tirar suas dúvidas Não se esquece de dar o seu like Se você gostou E de se inscrever no canal, tá bom? Pra você poder acompanhar Os próximos vídeos Então é isso E até mais